Se hoje está na bolara É pra morrer a mente amável É na bolara o que incrifica É na bolara o que incrifica É crescer o namorado O mundo inteiro não está mostrado É na bolara o que incrifica É na bolara o que incrifica Se não me fiquem é só Oh, 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 oh Da vida em só Oh, 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 oh Se não me fiquem é só Oh, 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 oh Muita sofre em só Oh, 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 oh Se alguém falava o contrário De amor que em tempo andava Flama está enganado É na bolara o que incrifica Da gente confortar Basta a busca É na bolara o que incrifica É na bolara o que incrifica Se não me fiquem é só Oh, 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 oh Da vida em só Oh, 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 oh Se não me fiquem é só Oh, 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 oh Muita sofre em só Oh, 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 oh Simão, riu e catapara Simão, sol e tabrilha Simão, luz que é o sorriso Que te encantam Que te alemão Amar ou assim Simão, luz que é o sorriso Se não dá fica a missão Oh, 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 oh Se não dá fica a missão Simão, luz que é o sorriso Simão, luz que é o sorriso Oh, 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 oh Muita sofre em só Oh, 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 oh Simão, luz que é o sorriso Simão, luz que é o sorriso Oh, 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 oh Muita sofre em só Oh, 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 oh Muita sofre em só Oh, 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 oh Muita sofre em só Oh, 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 oh Simão, luz que é o sorriso Nunca sofri no sol Sim, nunca fiquem no sol